Hoje é segunda-feira, eu passei realmente o final de semana muito tenso, onde eu tive que tomar uma decisão muito difícil para mim. Eu realmente passei por momentos muito difíceis. Há duas semanas atrás, eu tive uma lesão no meu joelho, eu rompi o cruzado anterior. Aí eu não estava treinando o rest, eu senti uma dor diferente no joelho, até que eu botei com o Rafael. Aí voltei, aí cheguei aqui em Vegas e fui ver e realmente fiz a ressonância e estava com o ligamento rompido. Consultei três médicos aqui, os três fizeram o diagnóstico, viram a minha ressonância e viram que realmente é rompido o ligamento do joelho. Aí eu comecei a tomar alguns remédios e vi que a dor era suportável, o meu joelho só estava meio solto, mas eu pensei, não. Essa data é realmente uma data muito importante para mim. Passei por cima da dor e continuei treinando, comecei a treinar só boxe. Comecei a treinar bastante escolinha e comecei a perder meu peso e falei, não vou lutar assim mesmo. Decidi que eu ia lutar com o joelho estourado. Comecei a treinar bastante boxe. Aí, isso na última quinta-feira eu fiz um sparring de boxe, aí nessa eu estava trocando, treinando boxe e acabei levando um cruzado embaixo. Porque eu também senti uma dor diferente. Falei, putz, senti uma dor diferente. Você sabe quando é uma dor normal, quando é uma dor um pouco mais. Aí, eu vim para casa e estava me incomodando, me incomodou muito, estava doendo muito. No outro dia eu fui fazer um raio-x, resultado. Quebrei uma costela. Pensei, não, isso eu quebrei quinta-feira. Sexta-feira ele falou, espera até segunda-feira para ver como você se sente. Aí, fiquei sexta, sábado e domingo, pensando e tal, e a dor, uma dor muito forte, uma dor realmente aguda. Então, quando machuca o joelho, você treina braço, quando machuca o braço, você treina a perna. Mas, quando machuca a costela, quem machuca a costela, sabe que não tem muito o que você fazer. Não tem como treinar jiu-jitsu, não tem como treinar wrestling, não tem como treinar boxe, e não tem como treinar chute, mas você não pode treinar nada. Então, porra, resultado, cheguei, peguei os raio-x, fiz a ressonância também, vi que eu não estava com uma costela quebrada, estava com outras, estou com três costelas quebradas. Só que uma foi com uma quebrada recente, as outras duas foram quebradas no passado, elas só estão meio tortas assim. Aí eu vi que, até avisando no joelho, o médico falou que agora deu mais uma estirada, não sei se rompeu agora, ou se não rompeu agora, mas também é uma lesão que já está vindo de algum tempo. Então, realmente, eu acho que agora está vindo a conta, a conta de todos esses anos aí de luta, e eu realmente fui obrigado a parar agora. E, então, eu venho aqui hoje para dizer que eu não vou lutar, infelizmente, eu realmente fiquei muito, eu fiquei muito triste, porque eu estou treinando há quatro, cinco meses para essa luta, e deixei minha família sozinha aqui, e, é um momento muito difícil para mim, sabe, eu penso assim, em tudo que eu vou passar daqui para frente, né, porque eu vou ter que fazer, nesse joelho, a mesma cirurgia que eu fiz no outro. E quando eu fiz essa cirurgia, eu fiquei 14 dias na cama, sabe, é uma coisa muito difícil, eu sei que eu vou ter que passar por tudo isso de novo agora, e, então, um momento muito difícil que eu estou passando agora, mais um momento muito difícil. Agora, eu fiz essa cirurgia em 2003, já faz uns sete anos, depois que eu consegui voltar, tive ótimo momento, e agora, agora estou com 34, vou fazer 34 agora, e vou ter que passar por tudo isso de novo. Então, realmente, um momento muito difícil na minha carreira, mais uma vez, minha carreira não, os fãs que estão comigo sabem que a minha vida, eu pensei uma vida muito sofrida, e, realmente, eu sei que eu vou passar por um momento bem difícil, não, mais uma vez, quero pedir a força, o apoio de todos vocês, em mais esse momento difícil, eu vou ter que me operar, eu vou ter que me reabilitar, para poder voltar a lutar, talvez, em seis meses. Então, seis, sete meses, eu não sei, dependendo da recuperação e de tudo que vai acontecer. Então, realmente, eu estou muito triste, eu cancelei a minha luta hoje, esse vídeo vai ao ar depois que for anunciada uma outra luta, não posso falar isso antes de que o evento anuncie outra luta, mas já estou deixando essa mensagem para vocês, para esclarecer tudo o que aconteceu e pedir o apoio de todos os meus fãs, todos que gostam do meu trabalho. Eu vou, como sempre, né, não tem outra alternativa, vou ralar, vou me esforçar, vou, mais uma vez, dar a volta por cima, sei que meu Deus está comigo, e ele vai me abençoar, mais uma vez, como fez até hoje, ele nunca me deixou sozinho e não vai ser agora. Eu estou orando muito, sei que ele vai abençoar o nome do médico, vou fazer uma boa cirurgia em mim, e vou voltar zero, vou ficar zero agora, se Deus quiser, novamente, para poder ir, mas eu fui mais alguns anos desse meu trabalho. E, realmente, eu tive um final de semana muito, muito difícil, muito difícil mesmo. Fiz meu trabalho, eu vivo disso. E já abdiquei de muito tempo, muito esforço por essa luta, era uma luta muito desejada para mim, vocês não têm noção o quanto eu queria estar lutando nesse evento, por ser meu aniversário, e, sabe, agora mesmo estão vindo amigos meus do mundo inteiro me assistindo lutar, parentes do Brasil e tudo, e eu não vou poder lutar, sabe. Eu luto para dar show, eu luto, realmente, quando eu luto, eu luto 100%, e eu luto para mostrar para a galera o que é, realmente, o verdadeiro MMA, para fazer o esporte crescer, e para fazer, realmente, empolgar os meus fãs. Então, esses são os motivos, realmente, de eu não competir nesse torneio. Peço desculpa ao meu oponente, que, realmente, é muito difícil. Eu, eu, já tive lutas canceladas em cima para mim, espero que arrume um outro oponente para você, e espero, em breve, poder lutar com você, é um ótimo oponente, e espero que a gente possa fazer essa luta em uma outra oportunidade. E, quero pedir, mais uma vez, desculpa a todos os meus fãs, do mundo todo, que estavam esperando por esse combate, e, dizer que, mais uma vez, quero pedir o apoio de todos vocês, e, se Deus quiser, eu vou voltar bem, voltar em forma, para continuar, por mais alguns anos ainda, dando alegria para todos vocês. Peço que todos vocês orem por mim, que nessas cirurgias que eu vou fazer, todas elas sejam bem feitas, e, que eu consiga voltar a ter um corpo sadio para poder voltar a competir, como sempre competir, com muita força, com muita garra, e com muita vontade de vencer, sempre. Um abraço a todos, e fiquem com Deus. Um abraço a todos. O que é isso?